Uma mini perguntinha, tu conheces comidas portuguesas? Comente nos comentários, burger, bebam água, oito de bom, meu nome é Sefaia, ou para muitos outros, a tal da embaixadora de Portugal e da União Europeia, entenderam que nem o area, ou Samita, se quiseres saber mais sobre mim, o link está na descrição, hoje eu vou reagir, na verdade vou fazer um react um pouco diferente, eu fui na minha aba da comunidade e eu perguntei para vocês, ai, que comidas portuguesas vocês conhecem? E muita gente comentou e com mais de coisas comentarem, e este react vai ser devido em duas partes, a primeira parte, a gente vai ver um vídeo sobre comida portuguesa, porque a gente tem que se educar sobre comida portuguesa, eu sendo portuguesa também não vou saber todas as comidas que tem em Portugal, mas muitas eu vou reconhecer, um mini esclarecimento, eu moro na Alemanha, só que há pouco tempo, tipo há uns 7 anos, e eu antes morei em Portugal, tá bom, eu já sou meio idosa, ou seja, que morei muito tempo em Portugal. A primeira parte vai ser o react, e a segunda parte vai ser a gente a ver o que vocês escreveram, do que vocês conhecem, eu vou avaliar o conhecimento do pessoal na minha aba da comunidade, quem não participou, olha, perdeu a chance, e quem quiser virar membro para apoiar o canal, ajudei a nós, tem nesta, um beijo na tua bochecha esquerda e direita, também tem já dois membros, para esses gatos gostosos, e vamos aqui ver o vídeo. A culinária de Portugal é muito diversificada, e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você 10 pratos da culinária portuguesa, eu não pretendo passar receitas, mas algumas curiosidades dos pratos e como eles sugiram, meu nome é Mari Foquezato, bem-vindos à série ela está a ler um texto, mas ela está agora a falar muito lento, é uma brasileira, mas eu já vou querer uma portuguesa, é a sardinha. A sardinha está inserida na cultura portuguesa, e você encontrará diversos registros sobre esse prato na literatura portuguesa, também enraizadas em canções, poesias e jogos populares, e até mesmo na genealogia, surgindo como nome de algumas cúbrias. A tradição de assar sardinhas artesanalmente nas calçadas é uma marca da cultura, temperadas com sal grosso, os peixes são colocados diretamente na brasa, e apesar do hábito de se chamar sardinha assada, ela na verdade é grelhada. Também é costume preparar esse prato durante as festas populares, uma refeição de sardinhas assada na brasa chama-se sardinhada, o bacalhau. Um famoso ditado popular português, que é uma receita de bacalhau para cada dia do ano, um verdadeiro rei da cozinha portuguesa. O bacalhau é muito presente na culinária portuguesa, os portugueses foram os primeiros a introduzir o peixe na alimentação, que podia ser conservado durante longas travessias. O bacalhau é consumido em Portugal desde a época das grandes navegações e tornou-se um prato nacional, mas nem só de bacalhau vivem os portugueses. Apesar de associarmos o peixe à cozinha lusitana, existe uma variedade de receitas com outros peixes, frutos do mar, carnes diversas e legumes. Então, diante de 365 receitas, vou dar o exemplo de duas delas. Bacalhau à brasa. Ah, que delícia! Esse é um típico prato português, sendo um dos pratos mais populares confeccionados com este peixe. Consiste em bacalhau desfiado, batata palha, cebola frita em rodelas finas, ovo mexido, azeitonas e salsa picada. A receita foi criada por um taberneiro do bairro Alto, em Lisboa, de nome Brás. A sua popularidade levou-o a atravessar a fronteira com a Espanha, sendo por vezes possível encontrá-lo também em emendas espanholas. No centro e sul de Portugal, são conhecidos por pastéis de bacalhau e no norte, por bolinhos de bacalhau. O pastel de bacalhau foi um dos candidatos finalistas às sete maravilhas da gastronomia portuguesa. Em muitos lugares do país, o pastel de bacalhau também é recheado com queijo de ovelha da Serra da Estrela e promove uma mistura perfeita de sabores. A primeira receita oficial do bolinho de bacalhau data de 1904, em um livro chamado Tratado de Cozinha e Copa, de Carlos Bandeira de Melo. Arroz de polvo. Nada que um arroz de polvo para celebrar um grande almoço em família. É uma receita tradicional, bem saborosa e ideal para os dias de inverno. Em muitas regiões de Portugal, também é servido na consoada, a ceia de Natal dos portugueses. Nas receitas tradicionais, o polvo é cozido em uma panela de pressão com uma cebola roxa com casca. No arroz, há vários ingredientes, entre eles, o polvo, mas existem alguns segredinhos para que o polvo fique bem macio. Por isso, é muito importante seguir uma boa receita. Alheira de Mirandela. Diz a história que a invenção da alheira terá sido uma forma usada pelos judeus para escaparem da Inquisição. Como eles não podiam comer carne de porco, o polvo judaico fugia da tradição de produzir os típicos enchidos. Bastando isso para que os inquisidores conseguissem distinguir entre quem era cristão ou não. E para enganar a Inquisição, os judeus criaram a alheira, misturando carnes de outros animais, que não o porco. Por exemplo, galinha, coelho ou carne de gado, conhecida como vitela aqui em Portugal. Essas carnes eram misturadas com pão, azeite e muito alho. É desse último ingrediente que veio o nome alheira. O petisco, então, começou a ser preparado também pelos cristãos, que eles sim recorriam à carne de porco para sua elaboração. Tradicionalmente, a alheira é associada atrás dos montes. É dessa região que vem a mais famosa alheira, a de Mirandela, francesinha. É mais um dos pratos típicos de Portugal. Criado na cidade do Porto, são duas fatias de pão de forma, ligeiramente torrado, recheado com bife de vaca, linguiça, salsicha fresca, fiambre, uma espécie de presunto, e coberto com fatias de queijo por todos os lados. Depois vai ao forno até derreter. Depois é coberto com molho quente, levemente picante, à base de tomate, cerveja preta, e vinho do Porto. Amêjoas a bulhão pato. As amêjoas a bulhão pato também é um prato típico da cozinha portuguesa, e tem sua origem na região de Extremadura, que é a região de Lisboa e Setúbal. O nome desse petisco é um tributo ao poeta português Raimundo Antônio de Bulhão Pato, depois de ter sido mencionado num texto seu. Esse prato é basicamente amêjoas cozidas com azeite e alho, e depois de prontos, regados com limão. Cozido a portuguesa. O cozido a portuguesa é uma iguaria composta de diversos vegetais, carnes que enchem de cozidos. É tipo uma coisa mais saudável da comida. Feijões, batatas, cenouras, nabos, couves e arroz. Nas carnes é possível ter o frango, o entrecosto de porco, que é a costelinha de porco aí no Brasil, entremeada de porco, que é a barriga do porco, orelha de porco, chispe de porco, que é o pé, a carne de vaca de diversas partes. Os enchidos são o chouriço de carne, um tipo de linguiça, a farinheira é como se fosse uma linguiça, mas o enchimento é com farinha, massa de pimentão, colorau, vinho e banha de porco. Saúde. Ou também chamado de chouriço de sangue. Em alguns lugares no Brasil, ela é conhecida como murcilia. Ah, chouriço de sangue, é verdade. Tem até uma história pra criança de chouriço de sangue. A forma de preparar e a combinação de ingredientes varia um pouco de região para região, apesar de ser um prato que é possível encontrar por todo Portugal. Caldo verde. O caldo verde teve origem em meados do século XV. A sua produção iniciou-se na... Gente. Caldo verde. As províncias do norte... Mas não é, essa foto é errada, essa foto não é... Eu nunca vi um caldo verde assim. Caldo verde que eu conheço não é assim. Bom, eu refaço a pesquisa, gata. E durante os anos a receita foi adaptada de acordo com as regiões em que eram preparado. É feita com couve galega, típica de Portugal, e se transformou em um prato tradicional português, muito consumido nas noites de inverno e em festas populares de Portugal. Devido a sua simplicidade e leveza, come-se no início de uma refeição principal ou numa ceia tardia. Para uma degustação genuína, o caldo verde serve-se sempre em tigelas, acompanhadas de broa de milho ou centeio e junta-se no caldo várias rodelas de chouriço. E o nosso último prato, mas não menos importante, é o arroz de pato. A receita de arroz de pato teve a sua origem em um seminário na cidade de Braga. Inicialmente, ela era confeccionada com pato selvagem. Acredita-se ainda que o autor desse prato possa ter emigrado para o Brasil e com ele levado a receita. Apesar de se conhecerem inúmeras variedades dessa receita, a original consiste basicamente em cozer o arroz no caldo em que se cozeu o pato. O qual serviu também para cozinhar o chouriço e o presunto. O chouriço aqui é pernil defumado no Brasil. E o presunto aí no Brasil aqui é conhecido como fiambre. Depois, a carne desfiada é disposta entre duas camadas de arroz juntamente com os pedacinhos de presunto. O chouriço e o restante do presunto servem de cobertura. Para finalizar, segue para o forno que lhe dá aquela textura tostada e crocante. É isso aí, pessoal. Acabou? Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu vou cozinhar é agora. Então, para quem perdeu aqui o post, eu fiz um post na comunidade falando gente, eu quero fazer um react e preciso da tua ajuda. Comenta quais comidas portuguesas tu conheces. Olha, tanto like, eu vou dar um like também, né? Corta, corta. Eu não quero dar like. Eu preciso iniciar a sessão. Mas você sabe, você dá like, hein? Aqui, cento e sete pessoas comentaram. Podia ser assim, cento e não. O que é isso? O que é que o meu cérebro está... Vamos ver o que o povo sabe aqui. Esse povo é culto. Vinícius fala assim, bolinho, bacalhau, pastel Belém, perfeitos. Concordo. Bacalhau a gomes. É interessante. Sá é um prato incrível. Beleza, obrigada Alberto. Pastel Belém. Vai Paulo. Paulo, fala. Pastel Belém, bolinho, bacalhau e sarap, sarap, batel. Isso. A gente também não é... Eu tenho uma cara de máquina, ok? Eu tenho uma cara de uma máquina, mas eu não sou uma máquina. Vê-me o que é que é. Ah, é tipo uma mistura que é de uma comidita. É tipo uma feijoada, só que... Diferente. Abração de prazer pra você. Parabéns pra eu continuar. Tinha interessante de ver se tem português. Thank you. Cozido à português. Olha, sopa de pedra. Bacalhau com natas. Muito bom. Muito bom. Big talk. Big talk. Essa também não conheço. Ah, é tipo... Olha, grilled steak. É usually... Mas se é português... Incrível. Amo. Cozido com plé, com qualquer prato, literalmente. Exatamente. Bacalhau é muito cool português. Bacalhau cozido, bacalhau com frita, salada de bacalhau, forofa de bacalhau, ensopado de bacalhau, pizza de bacalhau. Uh, eu vou provar, merece. Bacalhau, estroga na faca... Nossa senhora, hein? Esse foi o sal muito bom. Uma vez estive na cidade do Porto, eu... Olha, vou ler com o saco do puerto. Uma vez na cidade do Porto, eu comi um prato chamado francosinho. Que delícia. Se fosse português, eu falaria assim. Bacalhau de gomos. Mas o que é isso? Bacalhau de gomos de sal? Muita gente já escreveu isto. Isso é algum meme, gente. Bacalhau de gomos é um dos pratos mais famosos no Portugal, que é feito de peixe. Ah, mas... é tipo uma comida de bacalhau. É de bacalhau a braz, né? Tá bom, gente. Credo. Escrevam direito. Pastel de nata não é mesmo pastel de Belém. É. Pastel de nata, tipo, depende. Tem muita gente que fala pastel... Eu acho que os brasileiros falam pastel de Belém. A gente de Portugal fala pastel de nata. Hum, eu hoje comi pastel de nata. E tem muitos vinhos. Olá, Marilena, noiteinha, muito vinho. Exato, tem muito vinho. Bacalhau, pastel de Belém e pizza portuguesa. Pior que eu nunca vi falar a pizza portuguesa em Portugal. Eu ouvi dizer que no Brasil existe uma pizza portuguesa. Falei, caraca, mas eu não tenho pizza brasileira. O que a gente tem é uma punheta para comer. Eu recomendo, gente. Bacalhau, pizza portuguesa, azeite. Nossa, vocês sabem, eu amo azeite. Love a azeite. Macarrão com bacalhau, arroz com bacalhau, churrasco com bacalhau, suco com bacalhau. Gente, vocês são todos muito culturados. Pastel de Belém, mas depois... Que pecado? Você nunca comeu? Olha, eu acho que surgiu a oportunidade de ir fazer uma Eurotour para Portugal. Ah, o cordeiro da foda, a festa da foda. Hum, entendi. Esse também é popular. Quê? Gente, eu não sabia que Cristiano Ronaldo e Figo são comidas. Gente, esse povo é muito humorístico. Bolo de bacalhau, pastel de Belém, conheço nenhuma, sei que come muito bacalhau. É certo. Bacalhau, caldo verde, bacalhau, bacalhau. Boa, né? Eu moro em Portugal, nem sei. É, gata, eu acho que dá a oportunidade aí de ir a um restaurante provar. Quando eu for lá, eu recomendo algo para ti. Arroz de sangue. Arroz de sangue? Que palhaçada é essa? Olha, não é portuguesa. Isto é de Pernambuco. É, gata, tentaram aqui passar o... Hum, olha só. Olha, estou de olhando o titanar. Pastel de nata, pastel de nata. Só bacalhau, pastel de nata. Pastéis de Belém. Ah, não, quer dizer, pastéis de Belém ou pastel de nata? Bifes? Olha, a portuguesa. Leitão. A barraida. Ou a leitão, gente, eu estou com uma necessidade de comer leitão. Dão nota mil para os vossos conhecimentos de comida portuguesa. Muito bom. O povo que me acompanha aqui é um povo muito educado. É, gente, olha, uma salva de palmas para vocês. Eu vejo, espero que tenham estado do react. Tenho react, assim, toda a quarta ou do domingo. Não te esqueças de vir aqui, entendeste? E se tu quiseres virar membro para ajudar o canal, assim, financeiramente, eu agradeço. Segue-me nas minhas redes sociais, se tu quiseres. E gostou de estes no formato de ler, assim, comentários. Eu pergunto coisas e eu reajo os vossos comentários. Vocês acham isso uma coisa seriamente interessante? Estou a ver se eu não faço, tipo, posts, assim, aleatórios com perguntas para vocês e vocês respondem e eu, depois, leio as vossas coisas e reajo. O que vocês acham desse novo formato? Enfim, um beijo, essa vida e vejo vocês num próximo react. Paga, paga, tucu, tucu, pum. Tucu. 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 Obrigado.